Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e como vocês podem ver, esse vídeo vai ser no Notion. Fazia um tempinho que a gente não tinha vídeo de Notion aqui no canal. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como trabalhar com tabelas dentro do Notion, porque tem algumas coisinhas novas no trabalho com tabelas, tem umas pequenas mudanças de interface, e eu quero apresentar isso para vocês, para vocês poderem usar todo o potencial do Notion. Então, vamos começar com uma página em branco. Como sempre, eu recomendo você abrir e tentar ir fazendo junto comigo, porque eu acho que a forma mais fácil de você aprender e fixar como funciona aqui a sua herramienta de Notion é fazendo, né? Botando em ação mesmo. Então, para criar uma página nova, se você não lembra, vem aqui no menuzinho lateral, na parte de páginas privadas, você pode vir aqui e clicar nesse maisinho, que ele vai adicionar uma página nova para vocês. Essa página aqui eu vou chamar de tabelas, porque vai ser simplesmente eu mostrando para vocês um pouquinho sobre as tabelas. Se você já está aqui há um tempo, você já sabe que eu gosto de fazer uma modificação aqui na minha página. Se você não está, vai ficar sabendo agora. Eu gosto de apertar essas duas opções aqui, Small Text and Full Width. Então, eu vou colocar a largura total. Então, veja que ele reduziu aqui as margens laterais e ele reduz um tantinho as fontes aqui dos títulos, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você pode observar aí são os templates padrão que tem aqui já no Notion. A gente não vai usar eles agora. O que a gente vai fazer? Vamos começar criando uma tabela simples. E qual é a sacada dessa tabela simples? É o seguinte, ó. Primeiro de tudo, a gente tem essa table aqui, é uma tabela. Só que essa table aqui é o que eu já mostrei para vocês em vários outros vídeos. É um banco de dados. Então, você vai criar esse banco de dados, vai colocar informações, dados que você pode acessar de outras páginas, que você pode fazer links para outros bancos de dados e trabalhar com essas informações aí. Mas, às vezes, você pode querer só colocar dados em uma tabela no meio de uma anotação sua do Notion. Você está fazendo um resumo e tem uma pequena tabelinha que você quer colocar. Não tem por que colocar ela num banco de dados e o banco de dados é um negócio que demora mais para carregar dentro do Notion. Às vezes, você quer botar só uma tabelinha. Agora, tem essa possibilidade. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui fora só para ele sumir aqueles templates padrão. E lembra, ele já dá aqui para a gente a dica, né? Barra invertida para os comandos. Então, barra invertida, vocês vão colocar aí table. E aí, vocês vão ver algumas opções aqui. Você tem table, table view e table of contents. O table of contents, ele serve para... Não é exatamente uma tabela, né? É uma lista de conteúdo, é um sumário. Vou botar aqui só para vocês verem, porque eu acho que eu não falei disso ainda no canal. Então, ó. Não apareceu nada, Jéssica. E aí? Vamos lá. Para que serve essa table of contents? Vamos dizer que eu estou fazendo um resumo. E aí, eu tenho um tópico 1. Qual é o meu tópico 1? Ele vai ser um tópico... Ah, tópico 1. Não vou inventar demais aqui, não. E aí, nesse tópico 1, eu tenho o subtópico. Eu vou botar aqui H2. O H1, comando barra H1, foi para um tópico de primeira importância. Um tópico, um subtópico, né? Ligado a esse primeiro tópico, vai ser o H2. Aí, tem o H3 também. Você tem H1, H2, H3. E aí, ó. H2 aqui vai ser o meu subtópico 1. Aí, eu posso fazer também um subtópico 2. Subtópico 2. E aí, ó. Viu que ele está criando aqui, ó? Um sumário. Então, vamos dizer que eu tenho um monte de texto aqui no meio desses tópicos enormes. Aqui eu não tenho e nem vou botar, porque vai demorar demais para a gente. Mas, se eu tiver muito texto e aí a minha anotação ficou enorme e eu tenho que ficar descendo para poder chegar no subtópico 2 ou no subtópico 1, eu posso só ter esse sumário aqui, ó. E sair clicando e ele vai me levando, ó. Ver que ele está destacando justamente esse pedaço que eu estou clicando. Deixa eu só mostrar para vocês que realmente funciona. Eu vou dar vários enters aqui. Enter até o infinito. Ó, pronto. Tem um monte de coisa escondida agora. Tem que sair rolando para poder chegar lá. Não, quero ir para o subtópico 1. Opa, cheguei aqui. Não, quero ir para o subtópico 2. Opa, já cheguei lá também, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é colocar isso daqui, ó. Como se fosse uma coluna separada. E aí, todo esse rosto aqui eu posso subir para cá, por exemplo. E aí, ó. Esse sumário vira uma coluninha aqui no canto, tá? Mas isso daqui foi só um parêntesezinho antes da gente começar as tabelas. Então, vamos lá. Table. A gente vai trabalhar com essas duas tables aqui. Vamos para a table simples, que é essa primeira aqui. Table. Cliquei. Ele nada mais cria do que uma tabela para mim. Da mesma forma que você criaria no Word, por exemplo. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu tenho uma coluna 1. Eu vou chamar aqui de nome. Sobrenome. Aí, aqui vai ter idade. Aí, ó. Quando você passa o mouse em cima, você vai ver esses dois botõezinhos. Um do lado e um em cima. Se você clicar no de cima, você tem as opções, ó. Para inserir uma coluna à esquerda ou à direita. Vou inserir uma coluna à direita. Olha, eu botou alguma coisa aqui. Nome, então. Sobrenome. Faltou essa para eu botar. Vou botar agora. E aí, eu posso ir incluindo infinitamente outras colunas. Eu quero outra coluna à direita. Essa daqui vai ser nascimento, né? Data de nascimento, por exemplo. Você está criando a tabela aí qualquer. E se eu clicar aqui na do ladinho, eu posso inserir linhas acima ou abaixo. Vou inserir mais uma linha. Quero inserir mais outra linha. Abaixo. E aí, ó. Fiquei com uma tabelinha legal, tá? E aqui eu posso ir colocando informações sobre o que quer que seja essa minha tabela, tá? Eu posso também, ó. Clicando nesses botões, duplicar, limpar tudo que eu tenho escrito nessa linha, tá? O limpar, ele não deleta a linha. Ele deleta o que está escrito na linha. A linha continua ali. E o deletar aqui é que deleta de fato a linha. A mesma coisa para as colunas. Se você clicar aqui em cima, ó. Você vai ter o limpar o conteúdo daquela coluna ou deletar a coluna ou duplicar a coluna. Ele cria uma cópia dessa coluna, tá? Você tem isso aí também. Você pode mudar a cor do texto ou pode mudar a cor do fundo daquela coluna específica. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó. É o seguinte, é habilitar esse header column e header row. Aí você fica, ó, bonitinho com a tabela delimitadinha, tá? Outra coisa que tem nessa tabela simples são essas setinhas aqui. Elas fazem o ajuste da tabela até a página. Vê que a minha tabela está aqui curtinha, nesse cantinho da página. Se eu quiser que ela tome a página inteira, ó, ele vem pra cá. Aí vamos dizer que eu adicionei uma outra coluna. A direita, ai, mas agora ela ficou grande demais, ó. Tô tendo que rodar pra poder chegar na outra coluna. Vem aqui de novo e ele vai ajustando o máximo melhor possível. Se você tiver, assim, muitas colunas e muita informação, talvez você vai ter que dar uma roladinha mesmo pra poder chegar nas suas últimas colunas. Mas, enquanto der, ele vai ir ajustando ao máximo aqui, tá? E aí você só tem uma tabelinha mesmo, ela não é um banco de dados. Você não pode chamar as informações dessa tabela pra outra tabela ou pra um banco de dados, porque não é um banco de dados. Mas pode ser muito útil na hora de fazer uma anotação bonitinha, colocar uns dados que você precisa colocar aqui no seu Notion, na sua anotação em Notion, tá? Essas aí são as tabelas simples. O que mais? Deixa eu deletar aqui isso, que a gente não vai usar. Vamos agora pra eu mostrar umas coisinhas que aconteceram no Table View. Esse Table View agora são, ó, databases, são as nossas bases de dados, são aquelas tabelas que a gente estava acostumado até agora. Vou clicar nela e, geralmente, quando a gente clicava, ele me inseria uma tabela em branco aqui. E agora não, agora ele me deu, ó, esse menu aqui do lado. Selecione uma fonte de dados. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar alguma tabela que já existe, procurar aqui, ó, por esse quadrinho aqui. Eu posso procurar alguma tabela que eu já tenha criado, alguma base de dados que eu já tenha criado, pra só trazer as informações pra cá, né? Que é uma vantagem das bases de dados. Eu posso ficar chamando elas em várias páginas, independente de eu ter criado ou não ela ali naquela página. Ou eu posso vir aqui, ó, e criar uma nova. Aí sim eu vou ter a minha base de dados em brancos. Então, agora ele não tá logo de cara dando a base de dados em branco, né? A tabela em branco. Ele tá dando a opção de você ou chamar uma que já existe, ou vir aqui, ó, embaixo e new database, e criar uma nova. Aí, ó, criei, ele me deu agora a tabela em branco. E aí, ó, lembra daquele menuzinho que tava aqui do lado? Toda vez que eu precisar fazer alguma coisa, renomear, trocar alguma propriedade, vai aparecer um menuzinho aqui do lado. Antes, o que é que acontecia? Se eu quisesse, por exemplo, renomear qualquer coluna, eu só clicava na coluna e já aparecia aqui, assim, ó, o quadrinho pra eu renomear. Agora eu tenho que dar dois cliques. Pra quem renomeia muito as colunas, que eu acho que não é um problema que muita gente tem, você vai ter que dar dois cliques. Então, tem um passo a mais aí, né? Mas não é algo que a gente faz o tempo todo. Às vezes você precisa renomear uma coluna, mas não vai ser grande coisa. O resto tá aqui normal, ó. Ajustar, editar a propriedade, ou ajustar em ordem ascendente ou descendente, criar um filtro pra essa propriedade. E por aí vai. Tá? Então, foi isso que mudou aí na interface. Outra coisa que mudou, ó, tá vendo aqui esse menuzinho aqui em cima? As visualizações da tabela. Também já falei disso em outras, em outros vídeos. Essas visualizações aqui, é, por exemplo, eu criei um filtro específico, e um arranjo específico. Ou eu quero uma visão de tabela, depois eu quero uma visão de galeria. Deixa eu entrar em alguma aqui que eu já tenha criado pra vocês verem. Vou entrar no meu antigo Game Dash, tá? Como vocês sabem, ou pelo menos quem tá me seguindo e quem tá acompanhando aqui o canal, sabe, eu troquei o meu sistema de produtividade pra um aplicativo que eu mesma estou desenvolvendo. Então, o meu Game Dash aqui, ele tá meio como laboratório de testes. Então, eu faço algumas coisas aqui, testo, vejo se eu gosto da funcionalidade pra poder implementar no outro. Então, ele não está representando exatamente a minha produtividade aqui. Tanto é que você tá vendo um monte, ó, de vermelhinho aqui, como se as tarefas estivessem atrasadas. Mas não é, porque eu tô usando agora outro sistema. Mas aí, ó, o que é que eu queria mostrar pra vocês? Deixa eu abrir essa tabela numa página só dela. Pronto. Aqui, ó, base de dados, completinha, cheia de informação. e eu tenho, ó, o hoje, o amanhã, o em breve, né, se tá chegando, a visão de calendário, outras tabelas. Então, veja, todas as minhas visões ficam aqui. E aí, eu posso ter outras também que eu tenho várias nessa tabela. Mas, as principais viram um menuzinho aqui em cima. Eu achei isso muito melhor, porque antes era uma listinha, né, eu clicava e ele abria aqui embaixo, assim, ó, uma listinha na tela e eu podia clicar na minha visão. Agora, eu já tenho elas acessíveis aqui direto. Em um clique, eu vou pra qualquer visão. Eu posso vir aqui pro calendário, eu posso ver o que é que eu tenho pra fazer amanhã, o que é que eu tenho pra fazer, né, na semana e por aí vai. Então, isso eu achei bem legal. E aí, você vai criando as suas visões e vai colocando aqui os formatos diferentes. Você tem elas de super rápido acesso. Então, isso foi outra coisa também que eles mudaram aí na visualização. Mudaram recentemente. Assim, recentemente, já faz um tempinho, mas ainda não tinha falado pra vocês. Então, se você está aí procurando como funcionam essas funcionalidades, estamos vendo aqui. Então, esse aí, essas são as duas formas que a gente tem pra trabalhar com tabelas, né, com bônus do início que eu mostrei pra vocês como trabalhar com um sumário de conteúdo pra suas anotações também. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo útil. Deixem o like, compartilhem com quem pode aproveitar essa dica também. Deixem no comentário o que é que vocês acharam desse vídeo, de o que outros vídeos ou que outras funcionalidades do Notion você quer ver. E aqui embaixo também vai ter a playlist para os outros vídeos de Notion e links para os templates gratuitos em Notion que eu disponibilizo pra vocês. Certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos. Tchau. Tchau. Tchau.